Hoje completa noventa dias Que estou embriagado Também completa noventa dias Que a felicidade me deixou marcado Aquela mulher marcou demais Sem minha vida Por ela mesma fui desprezado Para acalmar o meu sofrimento Tenho que ficar embriagado Estou jogado, apaixonado Na metadinha sempre acatou Música Só a bebida me faz esquecer Aquela mulher que não me deu valor Se vivo bebendo É pra suportar Aqui em meu peito Essa grande dor Noventa dias Noventa dias Embriagado Estou jogado, apaixonado Noventa dias Sem minha vida Embriagado Música 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 Música